Se eu pudesse nesse instante Fazer parar o tempo que passar E eternizar estes momentos E com desejo meu peito abraça Porque eu sei que esta noite Cheia de amor e muito carinho É a noite derradeira Que passaremos juntinhos Por isso no longo beijo Deixemos os lábios colados Porque é somente esta noite Que eu passarei a seu lado Sendo que é somente esta noite Que bem juntinho contigo eu passo Deixa afogar-me seus doces beijos Deixa eu dormir em seus lindos braços Porque o dia quando estivermos Com nossas faces envelhecidas Então arrependeremos Se não gostarmos da vida Por isso no longo beijo Deixemos os lábios colados Porque é somente esta noite Que eu passarei ao seu lado Que eu passarei ao seu lado